Um rapaz de 20 anos, ele foi preso suspeito de tráfico de drogas na cidade de Pingo d'Água nessa quinta-feira. Outra cidade pequena, né? Gente do céu. Na casa do suspeito, a polícia prendeu buchas e tabletas de maconha. O sargento João Paulo de Marques participou da ocorrência. Coitado, ele foi destacado pra lá e falou, vou pra um lugar que é pacífico e agora tá dando isso aí. Põe ele pra falar aí, Jairão. Durante o patrulhamento preventivo na área central da cidade, nós avistamos um rapaz sem camisa, de bermuda. Ele, ao perceber a equipe policial, ele deslocou imediatamente para o interior de um lava-jato. Nós suspeitamos a atitude dele, realizamos a abordagem, sendo encontrado com ele duas buchas de substâncias verdeadas semelhante à maconha. Então, em diligência na casa dele, nós encontramos mais 28 buchas da mesma substância, além de um tablet da mesma droga. Ele afirmou que estaria comercializando esse entorpecente aí porque ele estaria desempregado. Foi prendido com ele também, também, um aparelho celular e um patinho de 5 reais. Meu Deus do céu.